O perigo espreita, mas é preciso avançar para encontrar abrigo e alimento. A população acorda entre pontes e casas destruídas após a passagem do ciclone Gombe, no norte de Moçambique. A força da chuva encheu os rios que arrastaram pontes na província de Nampula. Uma professora prepara-se para a travessia, que reconhece ser perigosa. É arriscado, mas não temos como. Temos que passar o risco para poder chegar à cidade, pelo menos conseguir levantar dinheiro e regressar. Ainda quanto é a refeição? Ainda. A Organização Internacional das Migrações estima que haja 115 mil pessoas afetadas em zonas de difíceis acessos e que agora ficaram praticamente isoladas. O leito do rio mostra a violência da tempestade. Uma tempestade que agora dá tréguas. Mas a época ciclónica ainda está a mês e meio do fim e as previsões apontam para mais chuva. É por isso que, para Camilo, ainda não é a altura de reconstruir definitivamente. A casa caiu, então estou a procurar essa palhota para a nova casa, primeiro para a sobrevivência. Se a chuva terminar, no mês de junho, julho, vou fazer bloco e construir uma nova casa. Estima-se que 60% da população afetada pelo ciclone gombe sejam crianças. E agora teme-se que a fome possa surgir, porque muitos campos de milho e de outras culturas foram destruídos. E esses levam muito mais tempo a recompor-se. Eu se sinto mal porque não tenho casa, não tenho comida. Estou sempre assim mesmo, isolado assim mesmo. É verdade, com a família, como está a ver, assim mesmo, ficamos assim mesmo. É verdade. Não tenho casa nem um pouco. Agora nós estamos no cajueiro, estamos mal, não tenho comida, nem o que nem sai, estamos mal. As autoridades tentam vencer os obstáculos e chegar aos distritos mais atingidos. Muitos ainda sem energia e sem comunicações. Muitos ainda sem energia e sem comunicações.